O dia começou assim, naquela maravilhosa desgracia Na primeira vez que meu marido lavou isso daí, ele quebrou Eu tinha que fazer a unha, minha manicure viajou e tive que colar esses negócios aí Nesse dia, a partir das 5 da tarde, a gente não podia mais rodar com o carro Por isso, eu tava parecendo um fantasma, porque eu tava me maquiando no carro O farol não abri e faltava 2 minutos pra gente tomar aquela música Já era 5 e 2, acho que nada mais poderia dar errado, né? A gente foi almoçar, ele não caiu da escada rolante e machucou o pé Depois que a gente sentou aqui, a gente viu que esse restaurante era todo natureba A gente olha só os ingredientes dos pratos Pouquinho sal, graças a Deus Eu pedi o macarrão com queijo e presunto e foi isso que chegou Era macarrão ou mato? Eu tava de coração partida e me sentindo enganada Então fui lá pedir um bolo de cenoura, gente, que de bolo de cenoura não tinha nada Quanto você acha que deu essa conta? Tinha tanto mato no prato que meu intestino se assustou e eu fiquei com dor de barriga Se alguém visse a gente fazendo isso, ia ter certeza que a gente roubou a farmá E finalmente chegamos na pizzaria, sim, gente A gente foi almoçar pra depois ir pro rodízio de pizza de graça Eu cheguei meia hora atrasada, mas por algum motivo eu sou sempre a primeira a chegar Por um momento eu achei que eu tinha chegado muito adiantado Eu tava morrendo de vergonha de entrar A Vivi Cake tava lá e olha que meia linda A pizza tava sendo financiada pelo YouTube Essa pizza era tão chique que eu fiquei me perguntando Como eu vou comer de novo a pizza do seu Zé? E o que sobrou eu levei pra casa Vocês gostam de pizza no café da manhã?